Muita ansiedade do lado de fora do Teatro Boa Vista, onde torcedores e fãs aguardavam a chegada de Larissa Riquelme. E a modelo paraguaia entrou no palco desfilando a marca registrada que a tornou famosa na Copa de 2010, o telefone celular preso ao ousado decote. Larissa apresentou ao público os novos uniformes do América Futebol Clube. A tradicional equipe do futebol pernambucano não disputava a primeira divisão há 15 anos. Voltou em 2011 e permanece na elite do futebol estadual. A modelo distribuiu camisas, beijos e muita simpatia, causando comoção na ala masculina. Na entrevista coletiva, ela falou sobre o amor pelo país e não perdeu a oportunidade de desejar sorte ao Mequinha no campeonato pernambucano deste ano. Seu Otacílio, de 75 anos, torcedor fanático do time, recebeu de Larissa um novo padrão do clube. Para ele, o América está muito bem representado. Maravilhosamente bem. E ela se dizendo agora que é torcedora do América, ainda melhorou mais ainda. O presidente do clube explicou que a escolha de Larissa Riquelme é uma estratégia para divulgar o time no cenário do futebol nacional. Esse ano, o foco do América é disputar o campeonato brasileiro da Série D. Então, nós precisávamos de uma ação de marca que divulgasse para o Brasil que existe um América em Pernambuco e que essa América voltou. E aí surgiu o nome da Larissa. E aí Obrigado.